Música Bem-vindos ao seu jornal da Haq TV. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barikatu. Vamos às notas. Abrimos este jornal com as notas do Ministério da Saúde de Moçambique. Anunciou hoje 100 novos casos positivos da Covid-19, aumentado para 9.296. O cumulativo total de casos mantendo em 66 o número de ábitos. Misao avança em comunicado que os casos registrados nas últimas 24 horas resulta de testes de 1.488 casos suspeitos, dos quais 1.388 foram negativos. 209 casos, 98 são de nacionalidade moçambicana e dos estrangeiros. É noto adiante que 253 pessoas já estão internadas devido ao novo coronavírus em Moçambique, das quais 48 encontram-se atualmente nos centros de internamento da Covid-19 e nas outras unidades sanitárias dos 253 indivíduos internados, 28 estão em estado grave. Os pacientes internados padecem de patologias crónicas diversas, sendo que as mais frequentes são a hipertensão arterial e as diabetes. Os pacientes lê-se no balanço. O missão assinala que 252 pessoas recuperaram da Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 6.104 o total de pessoas nessa condição. Desde a inclusão do primeiro caso da Covid-19 em Moçambique, em março foram testadas pouco mais de 1.004 milhão de casos registrados, pouco mais de 2,4 milhões de casos. Neste momento estão em quarentena domiciliar 5.673 pessoas, em seguimento 2.269 contactos no total, pois conta com 3.122 casos de ativos. A cidade de Maputo tem o maior número de casos de ativos, com 1.985, seguindo a província de Maputo, com 651, província de Iniaça, 86 de Tate, com 66 de Cabo Delgado, 52 de Sufão, 55. As restantes 5 províncias têm menos de 50 casos cada. O deficiente saneamento do meio constitui-me das maiores preocupações dos municípios da cidade de Nampula. O fato faz com que alguns moradores da unidade comunal Amelker Cabral, no bairro de Nampiclua, se vejam obrigados a depositar o lixo em locais impróprios, interrompendo deste modo o curso normal das águas negras. É um problema que se vive há bastante tempo nesta unidade comunal, o que ditou o desabamento destas habitações. Os moradores recebem que a situação possa se agravar no período chuvoso. Fez presente e cheguei essa bala, nunca fizeram limpeza. Sim, até para descobrir que essa coisa tem bala aqui, só que mandei o motorista que vinha contratou para desentupir aqui. Sim, aquela saquinha ali abandonou, porque caiu casa, perdeu muita coisa. Todas as coisas levaram com água, mas no momento ele não estava, estava na casa das filhas, era dia 25 de dezembro. Apanhou vizinhos já, enquanto já estão ali, todos os vizinhos estavam ali, sem tirar coisas dele, outras coisas a tirar para fora, outras coisas estão na minha casa, outra vizinha. Espalhou coisas dele aqui nas vizinhas. Nós não temos espaço para pôr lixo. Muitas das vezes as pessoas aparecem à noite em torno ao lixo. Ali fizeram limpeza, com esse grupo de outro grupo do Conselho Municipal de Bahanli. Fizeram limpeza, tiraram o lixo ali naquela ponte, desentupiram, mas isso quase será tudo em vão. Se não tivermos isso, nós sempre vamos passando mal. A população deitava lixo ali na ponte. Já quando deitam lixo na ponte, quando choveu, as valetas estavam todas fechadas. A água não conseguiu escorrer para a valeta. Correu logo para a estrada, conseguiu invadir nessas duas casas, que essas duas famílias já não têm. Dois de água e tudo isso fica descontrolado. Por isso as pessoas andaram a fechar a rua, ou a fechar o lixo. No rol das preocupações, está também a falta de limpeza das valas de drenagem, numa altura em que as doenças de origens hídricas tentam ganhar espaço. Sim, não sei entornar mais lixo lá na frente, ali na ponte. Se entornar mais lixo ali, não vai passar água. Mas tem que trazer uma coisa para pôr em lixo. Se é assim, a água vai começar a entupir mais, vai entupir a ponte. O trabalhador do Xereu, que está quase para chover, vinham, limpavam, sempre havia limpeza, limpeza, limpeza. Então essa coisa de não fazerem limpeza nas valas, também faz parte de fazer sofrer a população nas casas. Quando chove, a água entra dentro. A Namtekeliwa faz parte dos 18 bairros da cidade de Nambula, onde a questão do saneamento de meio constitui um desafio para a idilidade. O país comemora este domingo viajar-se o 8º dos Acordos de Paz, rubricados na cidade de Italiá de Roma, entre o governo e a resistência nacional de Moçambique e Rindamo, que visava por termos conflitos armados depois de cerca de 16 anos. Em Nambula, o secretário de Estado disse que este ano, a data foi celebrada em ambiente de total angústia, devido aos ataques das províncias de Manique, Sufala e Cabo Delgado. Em declarações da comunicação social, momentos depois da deposição de uma coroa de flores, o representante do Estado moçambicano em Nambula reconheceu o trabalho empreendido para que o país conquistasse a paz, uma paz que agora está a ser destruída pelos malfeitórios nas regiões norte e centro. A desestabilização que estamos a assistir nas províncias de Cabo Delgado, Manique e Sufala, uma desestabilização que é, na verdade, desestabilização do país inteiro. É uma luta para desconstruir aquilo que como moçambicanos temos feito, um grande esforço para edificar. Não estamos satisfeitos porque achamos que devíamos todos os moçambicanos estar na mesma agenda, uma agenda de construção de um ambiente de harmonia, concórdia, uma agenda de construção do Moçambique que todos nós queremos. Mas usamos, sim, esta oportunidade, não para celebrar, como dizia, mas, acima de tudo, para prestar a devida homenagem a todos aqueles que têm participado na construção deste país. Prestar homenagem àqueles que tiveram coragem de momentos difíceis, momentos complicados, complexos, redefinir a abordagem, redefinir a forma de relacionamento entre nós moçambicanos, abrir espaço para que o diálogo fosse a primeira opção na construção do nosso país. Segundo o Mete Gondola, o maior desafio neste momento prende-se com a necessidade de todos os moçambicanos começarem a cultivar o diálogo a partir de casa. A cultura de paz começa nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós, como pais encarregados de educação, temos que estar preocupados no dia a dia, forjar o comportamento dos nossos filhos, fazer com que os nossos filhos acreditem que a primeira e a melhor opção é sempre a paz, o diálogo, a concórdia, a construção de ideias comuns através da exploração da diversidade de ideias. Passe a repetição. A cerimónia de deposição de flores contou com a presença de alguns membros do Conselho de Representação do Estado, do Executivo Provincial, dos órgãos da Administração, da Justiça, da Autarquia e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A comunidade Santo Gílio, principal interveniente do diálogo entre o Governo da Fralimo e a Reinaldo, reconhece o tristorno que se vive atualmente no seio da juventude, motivada em larga medida pela falta de oportunidade de emprego, habitação, acesso à educação de qualidade, entre outros fatores. Estes fatores, segundo o representante daquela organização em Nampula, podem conduzir os jovens à prática de atos criminais, sendo por isso fundamental a sua integração na promoção da cultura de paz. A juventude é muito desesperada, sobretudo, porque há falta de emprego, há muitos problemas, mas o que deve-se dizer à juventude é que é possível mudar as coisas, é possível melhorar as coisas. E depois a juventude não se pode levar, porque infelizmente há muita ambição por parte da juventude, compreendo, é a idade da juventude onde há muita ambição, mas é preciso saber escolher muito bem aquilo que é bom para a nossa vida, aquilo que é bom para o país, aquilo que é bom para o desenvolvimento. Para Américo Sardinha, com a assinatura do Acordo de Paz em 4 de outubro de 1992, várias expectativas se abriram no seio dos moçambicanos, tendo sido defraudados com o reinício dos conflitos armados. Efetivamente preocupa os moçambicanos, porque infelizmente, apesar de termos a paz, temos algumas perturbações, todos nós sabemos, falamos de Cabo Delgado, falamos do centro do país, mas nós temos que ter a esperança de que é possível ultrapassar estas dificuldades. Os membros do Partido Reinaldo preferiam celebrar o Dia da Paz na sua delegação política provincial. As obras de construção de cinco represas na província de Indempula, inseridas no programa Água para a Vida, uma iniciativa do Presidente da República de Moçambique, estão interrompidas e alguns trabalhadores despedidos, sem qualquer explicação. As obras foram adjudicadas a uma empresa de capitais portugueses. As obras de construção das represas de Brange, os distritos de Nacalaveia, Maemba, Lio, Pumujim, Qual e Me Conta, com fraca cobertura da rede de abastecimento de água. As obras iniciaram, nos meados do ano passado, para um período não superior a seis meses. As obras de construção da primeira das cinco represas tiveram início em junho do ano passado, tendo sido interrompidas alguns meses depois, numa altura em que aumenta a carência de água no distrito, atualmente com 56% de cobertura. O administrador de Me Conta, Melchior Focas, disse não ter sido informado sobre as causas que ditaram a paralisação do projeto. A obra da construção da barragem ou represa é da interresponsabilidade também do governo provincial. Este está no âmbito do Programa para a Vida, uma iniciativa presidencial. Não é só em Me Conta, está paralisada, mas eu queria remeter esse assunto para a área norte, porque são a entidade responsável que controla a construção dessas barragens. Com a conclusão destas obras, esperava-se o incremento dos níveis de cobertura de água, não só para o consumo humano, mas também para a irrigação dos campos agrícolas e ababeiramento de animais. É com a previsão de tempo que marcamos o ponto final deste espaço do Jornal da HACTV. Convidamos-nos para que acompanhe o nosso restante programa de São. Não desligue e não mude, não troque de canal. Somos a HACTV, a tela da verdade. Gostamos imenso de estar consigo. Boa noite e paz para si. Será Márico. Boa noite e paz para si. Obrigado.